Música E a gente está aqui com a Inês, a responsável de comunicação do Be Your Experience. Inês, primeiro obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. Eu queria que você contasse para a gente qual é a experiência do Be Your Experience, qual é a ideia por trás desse espaço aqui. Bem, antes de mais, obrigada. É um prazer sempre receber uma equipa dos brasileiros em Portugal. Historicamente, nós temos uma ligação estreita e emocional e é para mim um grande prazer poder falar-vos um bocadinho do Be Your Experience, que é um espaço diferente e especial. Em primeiro lugar, porque é um projeto absolutamente inovador, onde os consumidores podem tirar a sua própria cerveja e escolher a cerveja de acordo com o prato que vão comer no mercado. O mercado, o Time Out Market, foi naturalmente o espaço escolhido para receber este projeto pioneiro da Unicer, através das suas marcas Superbock. Nós temos aqui a cerveja original Superbock e também uma seleção de cervejas artesanais 1927. Porquê 1927? Porque se comemoram os 90 anos da Superbock. Temos, para além da cerveja original, que é a cerveja preferida dos portugueses, embora cada vez mais haja um público crescente, nacional e estrangeiro, procura cervejas artesanais. Temos também a IPA, a Vice, edição especial comemorativa dos 90 anos, que é uma cerveja um bocadinho diferente, mas já vão ter a oportunidade de experimentar todas e de eleger aquela que é a vossa preferida ou aquela que se adequa a mais um determinado momento de consumo. Eu estava vendo aqui, o grande barato do Beer Experience para mim é a questão da própria pessoa poder tirar o seu soro. Certo. Como é que funciona? Eu sei que a máquina foi feita especialmente para cá, não é isso? Sim, a máquina foi feita especialmente para cá. Lá está. Eu acho que esta máquina traduz um bocadinho daquilo que se vive neste momento em Lisboa. Lisboa é uma capital frivolante, este mercado é obviamente a prova disso. Quisemos trazer para aqui o melhor que se faz no panorama cervejeiro em Portugal. Para isso, contamos naturalmente com o apoio da Superboc, que tem produtos excepcionais. E o que se fez foi criar uma seleção de cervejas que tem algumas referências que rodam, não temos sempre as mesmas, mas também para que o consumidor possa ir experimentando coisas novas e diferentes. A ideia é que o consumidor dirige-se aqui e tem a oportunidade de tirar a sua própria cerveja. Claro que há sempre um aconselhamento e um acompanhamento por parte do nosso staff, que sabe tirar a cerveja, que eventualmente, se o consumidor tiver alguma dificuldade pode ajudar. Ao nível do aconselhamento, o consumidor pode optar por ler o que está escrito nos ecrãs interativos para escolher a sua cerveja e para adequar o seu gosto ou o prato que vai comer na sua perfeição ou então simplesmente pedir para os nossos colaboradores o aconselho e o ajude a experimentar. É muito engraçado porque aqui há a possibilidade do consumidor ter duas experiências diferentes. Pode, por um lado, nem sequer falar com o nosso colaborador ou, por outro, pode ter uma interação. De entender todo o charme que é você tirar uma cerveja. Como é que está essa mescla entre portugueses e nós turistas? Bem, eu acho que o turismo em Portugal, de um modo geral, mudou. E também porque nós portugueses mudámos e, como falámos há pouco, Portugal nos últimos anos viveu uma crise económica significativa que fez com que uma grande fatia da sociedade tivesse que se reinventar e criar projetos novos e diferenciadores. Da mesma forma que os portugueses se abriram ao mundo, o mundo também se abriu a Portugal. É evidente que nós temos aqui, todos os dias recebemos, centenas e centenas de visitantes de outros países e isso enche-nos de orgulho porque permite-nos mostrar aquilo que temos de melhor. E no panorama cervejeiro, o Beer Experience é para nós um motivo de grande orgulho porque alia, de uma forma exemplar, tradição e modernidade, a tradição da cerveja, a tradição de uma marca implementada em Portugal e além fronteiras, que é a Superboc e a Unicef, no contexto do tecido empresarial português, é uma empresa importantíssima porque emprega não sei quantas pessoas, é muito determinante na zona onde está instalada e, portanto, para nós é um motivo de orgulho usar estas insígnias e dá-las a conhecer aos turistas. Por outro lado, o público português esperou muitos anos para ver este mercado reabilitado, a situação geográfica do mercado da Ribeira é extraordinária, os acessos são ótimos, estamos à frente do rio, está no centro da cidade, no coração daquilo que é o melhor de Lisboa, é inegável a proximidade do rio, do Chiado e lá está, esta também é uma zona, a implementação do mercado da Ribeira aqui fez com que mais portugueses viessem para o Cacho de Ré, que é uma zona historicamente associada à bohémia e à noite e aos marinheiros e que hoje em dia recebe todo o tipo de público e, no fundo, eu acho que Lisboa é isso neste momento, Lisboa, Portugal, é uma cidade do mundo onde cabe toda a gente, onde cabem portugueses, visitantes, estrangeiros que vêm para cá trabalhar, viver e, neste momento, estamos a viver uma semana muito especial em Portugal, é a semana do Web Summit que traz à nossa cidade, a Lisboa, uma série de criativos, de empreendedores ligados ao digital e à tecnologia, portanto temos a certeza que o Beer Experience estará mais exposto do que nunca porque é um projeto inovador e que tem a chancela portuguesa e guíceis que nos obviamente torna o mundo. Inês, muito obrigado. Obrigada, foi um prazer. Obrigado, não por isso mesmo. Obrigada, obrigada. E é isso, Lisboa, Portugal, o país está fervilhando com turismo, fervilhando com cultura, com novidade, inovação, inovando, uma marca muito tradicional, vindo com uma coisa super moderna. Se quiser, vem aqui no Time Out Market, vocês vão adorar. Beer Experience, um lugar que vocês têm que vir para provar uma cerveja. E eu vou provar a minha agora porque eu estou com sede, já passou de meio dia, já está na minha hora. Inês, obrigado. E é isso, gente. Até a próxima matéria. Obrigado por vocês, Ricardo. Bom, depois do nosso papo com a Inês, a gente veio aqui que o André vai mostrar para a gente como é que faz para tirar a cerveja. André, boa tarde, tudo bom? Eu queria uma Stout. Então, começa por carregar aqui no nosso ecrã. Tem uma informação de como a cerveja é produzida, das cervejas que temos disponíveis e de como tirar a sua própria cerveja. Por exemplo, se formos aqui ao menu da cerveja, temos todas as que temos disponíveis. No caso da Stout, que foi a que escolheu, carrega. Tem aqui mais alguma informação sobre a cerveja, a cor, o teor de amargura e álcool e a harmonização da cerveja com os diferentes pratos. Que bacana. Depois de escolher, então, pode clicar aqui e tem um menu que lhe explica como tirar a sua própria cerveja. Ele paga na caixa, depois passa ali o cartão e depois tem a explicação de como tirar a sua cerveja em quatro passos. Depois dessa explicação do André, André, obrigado. Eu vou comprar o meu cartão e vou tirar a minha cerveja, vou tirar a minha Stout, que eu estou com sede. Vamos ver se eu vou acertar, para ver se ela sai perfeita. Não ficou perfeita, mas está aqui a minha Stout. Eu só comprei a Stout, mas acabei experimentando todas, então vem ouvir a Experience imperdível. Música